Aí ó, tudo pronto aí, estão saindo aí os pescadores aí e tal, nós vamos agora lá para o Pesquipag pegar um tambaqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos aqui no pesqueiro, no Pesquipag, Roldão, Diego, sua esposa e a princesa, essa daí que acompanha a gente aí, olha para cá, Gabriela, aqui ó, dá tchau. Então o equipamento está tudo pronto, a gente vai brincar aqui, João já está ali preparado também e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês o que é o fruto dessa pescaria. Aí, vem comigo, vem, aqui o peixinho, vem. Bora, mais um tambaqui, ó, o primeiro que saiu era umas 4, 5 horas mais ou menos. Calma. E aí, Diego, aí ó, pegando aí já. Vai, trabalha ele legal. Calma, calma, calma. Aí não, aqui não vai não. Olha, ele está tomando linha, ó. Vai botando banca, patrão. Ah, menino, calma, calma, Diego. Você é maior do que o teu, viu? É. Aí tem uns 3 quilos, brincando. Calma, Diego. Aí. Ó, menino. Vou botar uns 4 quilos lá, eu acho. É porque o meu tem até a balança. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Vai, Diego. Volta ele aí, vai. Aí, pera aí, calma. Interessa, quase do mesmo tamanho. Aí, ó. Esse é bem maior, viu? Seu tambaqui, esse aí. Esse aí. Tem 3 quilos, esse bicho. Tirar a foto. Aí, ó. Ei, não fala não, hein? Aqui quem pegou foi dinheiro, hein? Vai, vai mostrar agora aí, Diego. É, pô. Fala. Aí, ó. Foi eu que peguei. Alavanca ou puxa? Isso aqui são os profissionais que pegam. Gleto Saraújo e Diego. O resto. Ó, papai, o peixe. Olha que espécie bonita. É o mais de Gabi, ó. Sai nem no balde cabe. Pesa ele lá, patruller. Bom, aí a gente vai pesar agora. Esse aí foi o que o Diego pegou. Esse aqui já está temperado. Foi aquele do primeiro vídeo, né? Logo quando chegamos aqui. Então, vamos ver. Aquele que eu peguei foi 2 quilos, né? Vamos ver se é aí. Essa balança já está adulterada, não é não? Espera, calma. 2,250. 2,200. 2,200.4. Aí, ó. O meu foi 2 e 6. 2,600. 2,600 foi? 2, não. 2,6. 2,6. Isso aqui é 2,200.4. Aí, ó. O peso dele aí. E aqui já está pronto, ó. Um pirãozinho, o peixe e um arrozinho. E nós vamos mais comer, você vai com fome. Vai ser de 5 quilos. Ó a pescadorinha, futura pescadora. A Renata estava dizendo, a Renata estava dizendo para a gente... É uma pimentinha, não? Renata estava dizendo para a gente que o seguinte, que era para a gente ficar alegre. Porque daqui a pouco ela vai puxar o tambaqui. De 5 quilos. Eita! Ela vai ser estrutura, vai puxar ela para dentro da água. Aí, vai puxar. Eita! Eita! Obrigado.